Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, vamos ao vídeo. Miro e Ana estão conversando, Miro diz que mesmo com todos os problemas, se ele pudesse voltar no tempo ele se casaria de novo com a Ana e teria Gisele e assim que tudo isso passar que a Gisele estiver 100% recuperada, ele irá pedir a Ana em casamento de novo, Ana diz que irá aceitar e os dois se abraçam, enquanto isso Gisele sonha com ela mesma quando era criança, elas conversam no sonho, dançam juntas, Luciano acorda Gisele ao perceber que ela está com sono agitado, Luciano diz para Gisele que sempre soube que ela tinha bulimia e garante que sempre estará ao lado dela e pede que ela seja forte para sair daquela situação, Gisele se emociona e beija o Luciano, enquanto isso Renato vai até a casa da Isabel e fica gritando na frente da casa dela, que voltou a ser o homem, Isabel reluta para deixar o Renato entrar, mas ele acaba convencendo ela a deixar ele entrar na casa dela, senão ele continuará gritando na frente da porta da casa dela. E no yoga, a Lívia passa mal, Belita se preocupa. E na casa da Isabel, Renato, eufórico e feliz, diz para Isabel que já está 100% recuperado, Isabel manda ele voltar para a mulher dele, Renato diz que ama a Isabel e que estava muito frustrado, por não poder demonstrar o amor que sente por ela de outras formas, Isabel diz que não ama o Renato e o Renato diz que sabe, sim, que ela ama ele, Isabel diz que o lugar dele é ao lado da Lívia e o Renato diz que foi lá para comemorar com Isabel, que ele voltou a ser homem, Isabel não gosta disso, Isabel diz que a realidade do Renato diz que não está morto por estar casado, Isabel manda ele ir embora e diz que não quer um namorado de segunda mão, Isabel chora, Isabel chora, Renato abraça Isabel e os dois acabam se beijando. Enquanto isso, Gisele está conversando com o Diogo e o Bernardo, o Diogo deixa Gisele conversar com o Bernardo a sós, eles ficam conversando enquanto o Diogo vai conversar com a Ana e com o Miro, e diz que o psiquiatra está lá no quarto da Gisele conversando com ela e que isso será muito bom para ela. Ana e Miro agradecem o carinho e o apoio do Diogo e dizem que a crise foi importante para que eles entendam que eles nunca poderiam vencer aquilo sozinhos e que eles precisavam da ajuda de muita gente, do psiquiatra, dos médicos, porque assim eles têm certeza que a Gisele sairá dessa e se recuperará. E nisso, Luciano vai comprar flores para a Gisele e a Helena e o Diogo estão conversando. Helena conta para o Diogo que a Clara está muito feliz por ter voltado para casa e o Diogo diz que vai fazer uma visitinha para Helena mais tarde. Enquanto isso, o Léo está em uma reunião em São Paulo, Alice liga para ele e diz Onde que você está hospedado? Eu liguei no hotel que você costuma se hospedar e você não se hospedou lá. E o Léo diz, eu saí do aeroporto, vim direto para a reunião, não me hospedei em lugar nenhum e desliga o telefone. Na cara da Alice após dizer que quando ele se hospedar em um hotel, ele liga para avisá-la. Logo em seguida, o Léo está continuando ali na reunião e a Olívia liga para ele, ele atende super feliz. E a Olívia diz que já está com saudades e que já encomendou o jantar para os dois jantarem juntinhos. E numa parte do Greg, Sandra pergunta para o Greg se o Greg está fugindo de alguma coisa, pois nunca viu ele tão nervoso assim. Greg, super nervoso, guarda os papéis no cofre, mas não tranca o cofre, porque o Machadão chega lá para conversar com o Greg. Greg diz que o Greg recebeu uma oferta de um comprador para o flat. Greg diz que está sim interessado em vender com urgência. Machadão vai embora. Só que enquanto o Greg estava conversando com o Machadão, a Sandra viu o cofre aberto e pegou uns documentos escondidos do Greg. A Sandra se aproxima do Greg disfarçando. A Sandra pergunta se o Greg pretende vender o aparte e ele diz que sim, e com urgência. E a Sandra diz, mas e eu, onde que eu vou morar? E o Greg diz, você pensou que iria morar aqui a vida inteira? Arrume outro lugar para você. Agora eu preciso ir para casa, eu preciso conversar com a Carmen. O Greg tranca o cofre e sai. Sandra fica chorando, porque o Greg praticamente a expulsou da parte, dizendo que ela tem que arrumar outro lugar para morar. Ela fica chorando e assim que ele sai, ela pega os documentos que roubou do cofre do Greg e sorri. Enquanto isso, Lívia chega em casa, não está se sentindo muito bem e a funcionária diz que o Renato saiu de casa super feliz, cantando, cantarolando, feliz da vida e que deixou um bilhetinho para Lívia. Lívia, lê o bilhete que o Renato deixou, dizendo que se recuperou, que virou homem de novo e que saiu para comemorar. Lívia fica furiosa, chora muito, joga longe aquele bilhete e diz para Belita o que estava escrito no bilhete e diz que o Renato falou que ia comemorar. Lívia fica arrasada. Enquanto isso, na casa da Isabel, Isabel diz que o Renato age mal com ela e mal com a Lívia também, já que quer as duas e manda o Renato ir embora. O Renato sai bem na hora que a Simone chega e a Simone abraça forte a Isabel. Isabel fica arrasada. Na casa da Lívia, Lívia está chorando muito e a Belita aconselha a Lívia a se separar do Renato. O quanto antes, Lívia se lembra das palavras que a Belita falou outro dia, que a Isabel era o fruto proibido da vida do Renato. A Lívia fica muito pensativa. Enquanto isso, o Bira agradece quando o Tid vai fazer uma visitinha para ele na clínica. E o Tid diz que conversou com a Marília e que ficou sabendo que o Bira sairá no dia seguinte da clínica. Bira diz que continuará sim a terapia com a Marília, que tem ajudado muito, mas muito mesmo ele. Tid diz que quer ver o Bira bem, feliz com planos, metas e apostando numa nova vida. Bira garante que está sonhando com um futuro melhor. E o Tid diz que vai ajudar arrumando um bom emprego pro Bira. Enquanto isso, a Belita liga pra Selma e diz que a Lívia não está nada bem. E a Selma promete passar lá para examinar a Lívia. Enquanto isso, na cozinha da casa do Tid, a nova funcionária veste o uniforme. E a Constância diz que ficou bom. E a nova funcionária diz que a saia tinha que ser mais curtinha. E a Constância diz que mal começou e já quer mostrar as pernas pro patrãozinho. E a empregada diz que é bonita pra se mostrar, mas não tudo, né? E a Constância não gosta muito disso, não. E o pinhão ficar de olho nas pernas da nova funcionária. Constância olha pra Telminha e diz que pelo jeito todos da casa vão gostar da nova funcionária, não é a Telminha? Principalmente o Jorge, pois ela é bonita e fácil, não é, minha filha? Telminha fica triste. Enquanto isso, Tid está no quarto, pensativo. Márcia entra e diz que o auditor está terminando o trabalho e que o rombo é grande. Que é muito maior do que eles imaginavam. E que é praticamente certo de que quem roubou tudo foi o Greg. O Greg que roubou o Tid fica arrasado e teme pelo sofrimento que a Carmen terá quando descobrir que o Greg roubou a família. Márcia diz que o Tid precisa conversar com a Carmen o quanto antes e dizer que o Greg roubou todos eles. E o Tid fica pensativo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando, gente? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tid fica pensativo. Tid fica pensativo. Tid fica pensativo. Tid fica pensativo.